Hoje eu quero falar sobre um tema que eu vou pregar algumas mensagens que é força, a força dada por Deus. O ano passado, em outubro, num dos cultos que eu estava aqui, quando eu estou ali esperando para trazer a palavra, eu ia pregar, era no meu culto, nesse culto das nove horas, e eu comecei a orar, e o Espírito começou a falar muito comigo, porque eu estava numa série de orações, assim, normalmente eu pego uma campanha, um tema, e vou orando durante um tempo, e eu estava no término de uma campanha, comigo mesma e Deus. E eu estava ali, me preparando para pregar, e o Espírito, assim, me encheu, e Deus me deu uma direção para o novo tempo da minha vida. Isso era em outubro, 30 de outubro, um domingo. E aí, o Espírito Santo falou assim para mim, olha, você vai orar agora, no próximo ano, por esse tema. E Deus me falou que eu deveria buscar força no Senhor, esse foi o tema. Busque força, para mim, para o Lamartine, para aqueles que estão ao nosso redor, e por você também. O que Deus me colocou para orar, o motivo principal que eu estou orando este ano, é para que o Senhor nos conceda força. E quando Deus me falou isso, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou orar. Tem mais alguma coisa? E o Senhor colocou no meu coração de fazer um voto, de não cortar o cabelo durante um ano. Então, esse cabelo longo aqui, gente, é por causa do voto que eu fiz, que estou um ano sem cortar o cabelo. Vai ser entregue, algumas irmãs entraram comigo nesse voto, e vai ser entregue dia 23 de setembro, no Essência. As mulheres vão cortar o cabelo, e nós vamos doar as entidades que fazem peruca, né, para darem para as mulheres que são vítimas de câncer, de tratamento de câncer, e ficam, né, sem cabelo. Então, eu quero, durante esses domingos, não só falar, mas Deus está me dando uma palavra de revelação mesmo sobre força. Essa semana eu tive, quando eu estava orando, uma visão de um demônio na minha casa. O demônio, o principado, é um principado que eu fui estudar, Deus começou a me dar revelação do que esse principado representa. E esse principado, depois, no fim da campanha, eu vou falar sobre o nome deles e toda a atuação dele. Porque o último domingo vai ser sobre a luta que a gente enfrenta, que Satanás, ele faz uma campanha para tirar a força da nossa vida. Sabe aquela coisa que você está desanimado? Você se sente prostrado? Você se sente sem fé, sem ânimo? Tudo isso é uma atuação maligna para te colocar nessa situação. E Deus me mostrou, claramente, como acontece no reino espiritual. E por isso, esse é o número um aqui, o tema, número um dessa mensagem que eu vou trazer. Porque Deus nos dá força para que nós possamos vencer nossas lutas. O desânimo, a falta de força, ela acontece principalmente no reino espiritual. Você não sente no seu físico aquela prostração? Ou na sua alma, aquele desânimo? Aquela tristeza, aquela depressão? Sem que antes tenha acontecido algo no reino espiritual. Satanás, ele envia demônios para atuar nessa área. Porque o homem e a mulher sem força, ele não reage, não vive. Ele fica prostrado, ele fica à mercê da ação maligna. E Deus, ele nos dá força para que nós possamos vencer as nossas batalhas. Moisés, eu quero ler aqui o cântico de Moisés, quando ele declara que Deus é a força dele. Está lá em Êxodos 15, 2 e 3, que diz assim, Moisés dizendo, através de uma oração, ele diz assim, O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra. Senhor é o seu nome. Diga, o Senhor é o homem de guerra. Senhor é o seu nome. Yavé, não é? É o seu nome. Deus é o homem de guerra. Na verdade, Deus não é homem. Ele se encarnou, ele se tornou homem através de Jesus Cristo. Mas pode ser uma expressão usada aqui. Deus é um ser, um homem de guerra. Ele luta. Jeová é o seu nome. Ele é poderoso. Ele entra nas batalhas e ele entra para vencer. Ele saiu para vencer. Ele vai para vencer. E Deus, e nós, com Deus, e Deus agindo em nossas vidas, acontece a mesma coisa. Deus é homem de guerras. Porque desde o começo da criação, a gente sabe que Satanás, que era um querubim de adoração, ele se rebelou contra Deus e fez uma rebelião. E convenceu um terço dos anjos a segui-lo. E aí começou uma luta de reinos, porque tem o reino de Deus e o reino das trevas. E nós, quando o Senhor nos criou, nós somos inseridos nessa batalha. Tanto é que no Éden, Satanás quis corromper a humanidade através do pecado e conseguiu. Mas logo no Éden, Deus falou e deu uma condenação para a serpente, para Satanás. Ele disse assim, você venceu agora. Você convenceu o homem a pecar. Mas vai chegar um dia que o descendente da mulher vai pisar na sua cabeça. E você vai ser derrotado. E isso vai acontecer definitivamente quando Deus julgar todas as coisas. Mas hoje, nós que estamos inseridos nessa batalha espiritual entre o mal e o bem, entre as trevas e a luz, o Senhor é conosco, o Senhor é homem de guerra. E Ele está conosco, Ele é a nossa força. Ele nos dá força para vencer as nossas batalhas. Amém? Moisés falou sobre isso e Moisés enfrentou muitas batalhas. Vocês que conhecem a história de Moisés, sabe que ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, quando o povo estava cativo no Egito. Você imagina Deus falar para um homem voltar para o Egito, porque ele foi criado no Egito, mas tinha se afastado. Deus fala com ele e diz para ele, volta, que você vai ser o libertador do povo. Mas como ser libertador? Como libertar um povo que estava cativo no principal império daquele tempo? Com força, como libertar o povo do faraó? E vocês sabem que Deus, pelo seu poder, desceu com a mão poderosa. A palavra de Deus diz que Deus, Ele se manifestou com a mão poderosa para mostrar quem Ele era. O Senhor é o seu nome. E Ele mostrou para quem Ele veio e quem Ele é, libertando com a mão poderosa o povo de Israel do Egito através das dez pragas. E assim Moisés enfrentou o faraó e venceu o faraó na força do Senhor. Depois, a gente sabe que Moisés enfrentou 40 anos no deserto. Deus ali os colocou e permitiu que ali eles ficassem. Porque Deus os tirou do Egito, mas os 40 anos do Egito, Deus foi tirando... Os 40 anos do deserto, Deus foi tirando o Egito do coração do povo. Até que eles estavam preparados para tomar posse da terra prometida. Então, nós sabemos que nós somos inseridos nessa guerra. E o Senhor dá força para nós. Nós não entramos nessa guerra, sabe, sem apoio. Muito pelo contrário. O Senhor nos fortalece para que nós possamos vencer as trevas. Vencer o inimigo, Ele nos dá arma, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá revelação. E quando Ele quer que nós hajamos, Ele vai falar, vai em frente. Mas muitas vezes Ele vai intervir de forma milagrosa nas nossas vidas. Mostrando a sua força e o seu poder. Eu falei aqui sobre a força de Deus, desde o Gênesis. Toda a história da humanidade, Deus se revela com força, protegendo o seu povo. Estabelecendo o seu reino através do seu povo na terra. E até o fim, no Amargedon, na guerra que vai haver, depois da tribulação dos anos, né, que o Senhor vai derramar o seu juízo sobre a terra. Mesmo depois, na guerra final, no Amargedon, a palavra de Deus descreve lá no Apocalipse que vai ter uma guerra final, que vai acontecer lá em Israel. Entre o povo de Israel e todas as nações que virão contra Israel. E naquele momento, Jesus vai descer e demonstrar o seu poder e vencer as nações e os homens que se levantam contra Ele. E o profeta Joel, ele profetizou no Velho Testamento sobre esse momento, essa guerra final que vai acontecer. E ele disse assim, em Joel 3, 10, Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Ou seja, das suas relhas de arado, você que trabalha no campo, você tem um instrumento ali de trabalho. Mas daquele instrumento, você vai fazer uma arma. Das vossas e das vossas podadeiras, o que poda, não é? A plantação, você vai fazer uma lança. Em outras palavras, vai chegar um momento que aquilo que você tem na mão, o seu instrumento de trabalho, vai se tornar uma arma de guerra, porque todos nós estaremos envolvidos nessa guerra. Talvez a gente não chegue no Armagedon. Provavelmente não. Mas, no processo da nossa vida, na história da nossa vida, Deus faz exatamente isso. Daquilo que Ele dá na nossa mão, daquilo que Ele nos coloca à disposição, na nossa mão, se torna uma arma de guerra. Vocês lembram de Moisés? Quando Deus falou com Moisés, falou, volta para o Egito, que você vai enfrentar a faraó. O que Deus deu na mão de Moisés? O que Deus deu na mão de Moisés, que Ele carregou o tempo todo? Um cajado. Por quê? Porque Ele era um pastor, era a arma de trabalho. O cajado fazia parte da vida dEle, e o cajado se tornou uma arma de guerra. Então, parte da estratégia de guerra de Deus para as nossas vidas é fazer com que aquilo que você tenha nas suas mãos se torne uma arma de guerra. Eu que sou pastora, o que é uma arma de guerra? A palavra. Para mim é uma arma de guerra. Deus me levantou para isso. A revelação, Deus me dá uma revelação para que se estabeleça algo, para ensinar você, para orar por você, pela igreja. São armas de guerra para que eu possa avançar e o reino de Deus possa ser estabelecido. E qual é a arma que Deus tem colocado nas suas mãos? Se você está no seu trabalho, você tem um talento de Deus, aquele talento, aquela capacidade, aquela habilidade, aquele propósito que Deus colocou no seu coração, aquela tarefa que você vai fazer, se torna o quê? Uma arma de guerra para a conquista para o reino de Deus. Amém? Então, encare aquilo que você faz com seriedade, porque tudo passa por uma guerra. Você sabia? Depois eu vou ler o texto que fala sobre a armadura de Deus. Você sabia que cada área de atuação tem organizado um exército de demônios que atuam nessas áreas? Uma das palavras que eu vou trazer aqui fala sobre a classificação dos demônios. Não vai ser hoje, vai ser quando eu for falar sobre a batalha espiritual. Mas quem trabalha na educação, por exemplo, se você é um professor, se você gerencia uma escola, você enfrenta uma casta de demônios. Diferente da que eu enfrento. Diferente da que um médico enfrenta. O médico enfrenta uma casta de demônios, que são demônios que atuam no físico de pessoas, trazendo enfermidades. Aquele que está na, por exemplo, no entretenimento, nas mídias, eles enfrentam uma casta de demônios muito diferente. Que atuam ali. E você tem que ter discernimento da luta que você enfrenta onde você está. Ontem nós oramos por uma irmã da nossa igreja que Deus está levantando ela na Netflix. E eu orei por ela, porque ela vai enfrentar uma luta espiritual para estabelecer a vontade e o reino de Deus onde Deus a colocar. Mas ela vai enfrentar o quê? Aquela organização demoníaca que lá atua. Então, Deus nos dá força. Ele nos fortalece para que nós possamos caminhar, progredir, avançar, estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta. Só que a gente tem que entender que o Senhor é homem de guerra. E o Senhor nos faz pessoas, homens e mulheres de guerra. mais nós vamos na força do Senhor. Em Efésios 6, 10 e 12 diz assim, quando fala da luta espiritual, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. na batalha espiritual, você tem que ser, eu tenho que ser fortalecida no Senhor. O Senhor tem que manifestar e tem que derramar e tem que me envolver com a sua força. Eu tenho que ser fortalecida no Senhor. Deus que é Deus Todo-Poderoso, que tem força, Ele que é um homem de guerra, Ele que vai me fortalecer. Na onde que Ele vai me fortalecer? Na força do seu poder. Revesti-vos de toda armadura de Deus, guerreiro tem que ter armadura, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é aquele que arma as ciladas constantemente na nossa vida. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo isso acontece no segundo céu. nós vivemos na terra, tem o primeiro céu que é a atmosfera, o segundo céu onde estão anjos e demônios lutando, onde Satanás fica, e o terceiro céu onde é o trono de Deus. Satanás tem acesso ao trono de Deus. Lembra quando ele se apresentou a Deus para falar sobre Jó? estava passando os anjos diante do Senhor e lá se apresentou Satanás e disse, aí Deus começa uma conversa com Satanás e diz, olha o meu servo Jó, como ele é fiel. Aí Satanás fala, ah, mas ele é fiel porque o Senhor dá tudo para ele, é lógico que ele vai ser fiel. E aí Deus permite que Satanás vá provar a fidelidade de Jó para com ele. E a gente sabe o final da história que Jó fica firme no Senhor e tudo aquilo que Satanás tinha tirado da vida dele, Deus devolve em dobro. Amém? Porque muitas vezes, como é, a gente cantou, mesmo na doença, Deus continua sendo Deus. Mesmo nas tribulações, ele continua sendo Deus. E lá, no momento da aflição, Deus está com você e lá ele te fortalece. Porque Jesus, ele nos salva e ele não nos tira do mundo. Ele disse assim, no mundo decaído, contaminado pelo pecado, vocês vão ter aflições, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque é um caos por causa do pecado, pessoas fazem coisas contra você. Há organizações malignas que interferem na sua história. Ou mesmo o mundo decaído, enfermidades, catástrofes, tudo isso acontece. E nós passamos por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. A força, nós temos que receber do Senhor, porque ele venceu o mundo para que nós nele fôssemos fortalecidos para vencer o mundo. Amém? e todas as suas dificuldades. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Segundo lugar, nós temos força para conquistar. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. Quando você é salvo, se a sua salvação fosse o único propósito, é um propósito importante, porque Deus quer te resgatar das trevas, do pecado. Ele quer te dar vida espiritual, mas depois que isso acontece, ele vai te fazer instrumento de restauração e de salvação na vida de outros. Por isso que quando nós somos salvos, o que Jesus espera de nós? Que nós façamos discípulos de Jesus. Então, você é salvo e você não é arrebatado imediatamente e continua aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. O que? Conquistar, estabelecer o reino, falar de Jesus, ganhar vidas para Deus. No livro de Deuteronômio 8, de 17 a 18, fala sobre essa força para a conquista que Deus nos dá. e esse trecho ele relata o tempo que o povo ia entrar na terra prometida. Eles iam passar por um momento de grande conquista. Aliás, toda essa história de Israel na verdade é um aprendizado para nós. Ele disse assim, em 1 Coríntios o apóstolo Paulo quando ele fala das coisas que o povo de Israel passou, ele diz assim, isso Deus permitiu para que nós pudéssemos olhar e aprender. E quando o povo estava para conquistar a terra prometida, olha o que Deus disse para o povo, disse assim, não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê. Aqui Deus disse assim, olha, você vai entrar para conquistar, mas lembre de uma coisa, que não foi a sua força nem o poder do seu braço que você conquistou tudo isso aqui não, porque o povo de Israel ia conquistar as cidades, iam ganhar plantações que estavam prontas para ser colhidas, os frutos. Quando Deus trouxe o povo para Canaã, eles dominaram nações, cidades, eles tomaram posse de cidades que eles não tinham construído. E Deus está falando, quando isso acontecer, e eu vou dar muitas vitórias e vocês vão conquistar a terra prometida, lembrem-se que não foi vocês, na força de vocês, mas eu é quem dei força para vocês conquistarem. Quando fala que adquirir riquezas, não é só coisas materiais, fala sobre habilidade, primeiro, força, segundo, habilidade e eficiência, terceiro, fartura, quarto, força e exército. essa palavra em hebraico tem essa força, essa plenitude de significado. Então, Deus, ele nos dá poder, força, para que nós possamos conquistar em todos os âmbitos da nossa vida. Se você é o único crente da sua casa, Deus quer que você conquiste a sua família, e ele vai te dar força, vai te dar estratégias para isso. Se você está no seu trabalho, você tem que progredir, e está estacionado, peça para Deus, para que você avance, porque os talentos que são medidas em prata, ouro, que Deus dá nas suas mãos, você tem que multiplicar, tudo que Deus dá na nossa vida é para avançar, amém? É para multiplicar, não somos parados, não somos chamados para ficarmos parados, nós não somos chamados à estagnação, mas Deus é aquele que nos dá força para vencer, amém? Para conquistar, é por isso que Deus disse, aquele que colocar a mão no arado, não olhe para trás, você está colocando a mão no arado, você é do Senhor, está caminhando para a conquista, não olhe para trás, vai para frente, que o Senhor vai ser com você e vai te dar poder para você avançar, é por isso que o homem e a mulher de Deus pode passar por momentos de reveses na sua vida, Deus permite que às vezes a gente passe por desemprego, por alguma dificuldade mesmo financeira, mas você tem que buscar força em Deus, buscar estratégias, buscar caminhos, primeiro entender, abrir brecha para alguma coisa, eu estou sofrendo isso, porque eu abri brecha para que Satanás viesse me roubar, às vezes pode acontecer, tem gente que bota tudo culpa no diabo, o diabo fez isso, isso e isso e nunca admite os erros que fez, porque ele atua, o que que a palavra de Deus disse? Que ele vai na área de cobiça da sua vida, na sua fragilidade, então ele te arma ciladas, você cai, mas você tem que se fortalecer para não cair, não abra brechas, se você abriu brechas, fecha as brechas, tenha discernimento, peça perdão a Deus e você está então sanado, você fecha as portas, mas muitas vezes, mesmo caminhando segundo a vontade de Deus, ele vem e nos agride, não é, faz coisas contra nós, nós sofremos muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que a nossa vida, satanás não toca, a nossa vida, os nossos dias estão na mão do Senhor, ele quem estabelece, ele quem conta os nossos dias, ninguém morre de véspera, você vai morrer o dia que Deus permitir que você seja levado, amém? É de Deus aquele momento, mas você entende que enquanto você está aqui, você tem uma obra para fazer, e Deus é aquele que te dá forças, lembre-se disso, gente, isso é tão sério, porque muitas vezes, o homem, ele busca Deus, o homem, a mulher, busca Deus quando tudo vai mal, aí busca a hora, faz campanha de oração, insiste com Deus, e Deus abençoa, porque Deus ouve o clamor, atende o pedido, desejo do nosso coração, aí aquela pessoa conquista, aí ela começa a achar que quem conquistou foi ela, não é? Eu já presenciei várias pessoas fazendo isso, me lembro uma vez que um irmão prosperou, Deus fez uma obra lindíssima na mão dele, ele tinha um sócio, Deus tirou sócio, deu a empresa, prosperou a empresa, ele estava no auge, aí ele começou com aquela conversinha, ah, tal pessoa não prospera, não sai daquilo, porque isso, porque aquilo, começou a criticar o outro que não vivia às vezes a realidade dele, culpando o outro, achando que ele tinha conseguido, porque ele tinha sido um trabalhador, mais esperto, mais inteligente, começou a se achar, e aí o que Deus fez? Começou a trabalhar na vida dele, porque Deus não dá honra para ninguém, amém? Quando você prosperar, quando a gente tem que ter visão de conquista, mas quando você conquistar, quando foi o que Deus disse para o povo de Israel, quando você estiver lá nas cidades, morando naquelas casas que vocês não fizeram nada para construir, colhendo lá o fruto daquela plantação que vocês não plantaram, tomando posse dos rebanhos que vocês adquiriram, porque eu dei para vocês, através da minha força, e a gente vê que as guerras de conquista do povo de Israel foi tudo sobrenatural, e se você olhar para sua vida, as suas conquistas vieram de maneira sobrenatural, às vezes quando você nem esperava, é a coisa mais inédita, assim, Deus te abençoa, e de alguma forma as coisas começam a acontecer, é ou não é? Amém? terceiro lugar, Deus dá força para vivermos o cumprimento das promessas, Deus, ele nos dá força para entrar nas batalhas, Deus, ele nos dá força para conquista, e Deus nos dá força quando a gente tem que esperar para que as coisas aconteçam, porque Deus tem muitas promessas para as nossas vidas, às vezes Deus te chama e fala, olha, eu vou fazer de você tal vaso, eu vou te usar de tal forma, eu tenho tal conquista para você, e você recebe alegremente, aí começa a passar os dias, e você tem que esperar no Senhor, Deus te dá força no tempo da espera, porque nenhuma promessa do Senhor cai por terra sem que se cumpra, porque como diz a palavra, Deus não é homem, né? para mentir ou para prometer e não cumprir, porque nós fazemos promessas e não cumprimos, mas Deus é um ser, né? que promete e cumpre, Deus não é homem para prometer e não cumprir, ele cumpre aquilo que ele fala, e quando estava próximo a conquistar a terra, né? Deus disse para Moisés, Moisés, você não vai conquistar a terra, quem vai levar o povo a conquistar a terra é Josué, aí ele dá ordem para Josué, ele diz assim, ser forte, corajoso, Josué 1, 6 e 7, ser forte e corajoso, porque tu farás herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais, havia uma promessa, você vai viver a promessa, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares no versículo 9 continua dizendo não te mandei eu ser forte e corajoso não temas não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Josué e Calebre foram os únicos espias que foram enviados por Moisés na terra prometida que vieram com relatório de fé e creram que Deus cumpriria a promessa só dois Josué e Calebre e só os dois daquela geração entraram na terra prometida por quê? porque eles creram no Senhor e o Senhor os fortaleceu até o dia de entrar na terra e quando eles estavam para entrar na terra Deus disse Josué ser forte e corajoso porque agora você vai viver o cumprimento da promessa eu te fortaleci nos 40 anos de espera e agora a tua força será ainda maior amém? Calebre Calebre já tinha 85 anos já estava já pensou um velhinho 85 anos e Deus tinha prometido dar uma terra montanhosa para Calebre e sabe o que Calebre disse quando eles entraram na terra prometida? Josué 14 e 11 diz assim estou forte ainda hoje como no dia que Moisés me enviou sabe aquele dia que Moisés me enviou para espiar a terra? eu 40 anos depois estou forte igualmente porque o Senhor nos 40 anos de espera me fortaleceu embora os anos tenham vindo sobre mim eu ainda tenho força eu estou forte ainda hoje como o dia em que Moisés me enviou para qual era a minha força naquele dia qual era a minha força quando eu era jovem tal ainda agora para o combate tanto para sair a ele como para voltar amém? vamos aplaudir ao Senhor aqueles que creram na promessa e tiveram que esperar os 40 anos por causa daquele povo incrédulo Deus os fortaleceu na espera até o tempo de conquistar a promessa e os dois estavam fortes embora já estivessem mais velhos mais de 80 anos eles tinham mais de 20 deviam mais de 60 tinha que ter né porque tinha que ser mais de 20 para estar no exército Moisés não ia mandar uma pessoa que não tivesse pronto para guerrear então mais de 20 eles tinham esperaram 40 no mínimo 60 anos então a gente sabe que Deus ele dá força para que você viva o tempo da espera não se desanime na espera não deixe que as promessas caiam por terra porque Deus é aquele que promete e aquele que cumpre você pode estar avistando a terra prometida você fica olhando desejando e Satanás muitas vezes nesse tempo de espera vai começar a colocar mentiras na sua mente para te abater para te desanimar mas o Senhor te fortalecerá amém até que tudo se cumpra na sua vida porque não importa o que esteja acontecendo na sua vida Deus continua sendo Deus e é dele a força para que você viva tanto tempo de luta quanto tempo de conquista quanto tempo de espera amém glória a Deus você crê nessa palavra vamos aplaudir ao Senhor eu gostaria de cantar aquela música ainda temos alguns minutos aquela música continua sendo Deus porque o que Deus está dizendo para você nesta manhã eu não sei qual é a fase que está na sua vida analise você está enfrentando luta espiritual você está na fase da batalha levante a mão quero ver Deus vai te dar força para você vencer amém você está na fase da conquista Deus tem aberto as portas e você tem visto o milagre de Deus na sua vida te dando coisas levanta a mão algumas pessoas nesse momento lembra-se que foi Deus quem te deu força seja grato a Deus você é uma pessoa que tem promessas maravilhosas na sua vida que você não consegue desvencilhar delas sabe aquela coisa quando Deus fala conosco e não sai do coração e ferve o coração não importa se passou um ano dois anos três anos você fica esperando como Josué e Caleb se você está nesse tempo de espera levante a mão Deus te dá força para o tempo de espera mas ele vai te dar força quando você tiver que entrar na terra prometida a força que você tem quando você receber a promessa você vai ter quando ela se realizar o que temos que fazer para receber essa força nós temos que estar ligado em Deus buscar a Deus através da sua palavra hoje você recebeu uma palavra profética e nós vamos estar fazendo essa campanha aqui eu pelo menos domingo que vem eu vou falar sobre a força de Deus na batalha espiritual então se você puder vir venha se você não puder vir acione depois as mídias sociais para que você não perca mas Deus é aquele que nos fortalece você sabe que eu quando eu ando eu tenho uma tendência a ficar curvada assim aí eu comecei a mudar minha postura sabe aquela coisa de pessoa que se prepara para a batalha que entende quem é a gente tem que entender quem é quem somos porque a gente caminha na terra às vezes você está ali na pior fase da sua vida você diz assim meu Deus que coisa terrível aconteceram coisas que você fica desanimado mas quando você anda satanás olha para você e os demônios e eles veem eles não veem aquela pessoa cabisbaixa eles veem a realeza que há em você porque o espírito de Deus está em você você é coroado sabia de graça e de glória a palavra de Deus diz que o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos e de graça e de glória nos coroou você anda por aí com coroas com coroa que Deus colocou na sua cabeça amém então estufa levanta o peito e caminha ereto porque o Senhor é contigo e Ele te fortalece amém fecha os seus olhos agora eu vou orar por você vou fazer uma oração de entrega entrega sua vida a Jesus vamos orar agora diga assim Senhor Deus eu entrego a minha vida ao Senhor perdoa os meus pecados me liberta Senhor Deus de todo mal eu me consagro ao Senhor eu declaro que Jesus é o salvador da minha vida eu aceito o seu sacrifício onde Ele entregou o seu corpo verteu o seu sangue pra que eu pudesse ter vida com Deus e salvação glória a Deus todos nós temos que fazer essa entrega ao Senhor Deus um dia nas nossas vidas pra que nós possamos caminhar com Deus se você fez essa oração de entrega pela primeira vez você entendeu agora que você precisa de Deus não é Ele que precisa de você você precisa de Deus e você quer entregar a sua vida pra que Ele trabalhe nela restaure a restaure por completo você que fez essa oração de entrega hoje pela primeira vez levante a sua mão todos nós fazemos um dia essa oração de entrega tem que ser o primeiro passo o primeiro passo pra vida com Deus é crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor se você fez essa oração de entrega pela primeira vez levante a sua mão que eu quero conhecê-lo e orar com você mais uma vez eu não estou vendo ninguém aqui no auditório tem uma pessoa ali glória a Deus tem mais alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez glória a Deus então vamos orar você que está conosco online se você fez essa oração de entrega acione o QR code e você vai responder algumas perguntas pra que a gente possa orar por você coloque a sua mão no seu coração eu vou orar mais uma vez por você que o Senhor Deus possa te abençoar e que essa decisão que você tomou pra entregar sua vida pra Jesus seja o primeiro passo de uma vida de comunhão com Deus amém de hoje em diante a sua história vai ser mudada porque Deus entrou nela amém então diga assim Senhor Deus eu te agradeço porque o Senhor me criou e agora em Cristo Jesus o Senhor me salva da morte do pecado eu sou teu Senhor restaura minha vida cuida cuida do meu caminho em Cristo Jesus amém glória a Deus vamos aplaudir ao Senhor que Deus te abençoe eu te abençoe